Não percas Super Kitties no Disney Júnior Mas agora, vamos ver outro momento mágico Na caverna dos Super Kitties as coisas estão um pouco fora de controle Atenção! Porque a Bitsy quando brinca não se apercebe que pode estar a incomodar os outros Entretanto, a cidade inteira ficou cheia de bolinhas de sabão Parece divertido Miaucrível! São bolhas e mais bolhas Pop, pop, pop Super Kitties chegaram Não se preocupem, Quaquá, fofinhos Os Super Kitties vão resolver isto Sparks, vamos mandar as bolhas embora Super Guiruguete, Miau! Ativar Bitoinha Rejunta, rejunta Pronto, patinhos, as bolhas já Voltaram! Não se preocupem Pronto, pronto, fofinhos Devem estar a bichar no car O que se passa? Não posso regar as flores com bolhas Socorro! Estou presa numa puta! Outra vez! Uau! A água toda de Valkyte está transformada em bolhas O que é que fazemos? Bom, se há bolhas em toda a água Deve haver bolhas no depósito de água Mas, quem é que pode ter estragado a água toda a gente de Valkyte? Eu ainda não sei Eu ainda não sei, mas nós vamos descobrir Super Kitties para o depósito de água Boa, 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 boa Bolinhas! Aqui está um requintado Banhinho Desculpa estragar a festa, Zaza Mas o banho fica por aqui Super kitties Oh boa, lembras-te de nós? Como é que me podia esquecer de vocês? Obrigada! Lançar patinhos de borracha! São muitos patinhos Foste-me ao qunífica É tudo o que tens? Mas vem! Obrigada! Tragam a minha mala piu-piu de festas! Tenham um vapor a faça-gatos! Esquece isso, Zaza Obrigada! Oh, eu não sei qual é o problema Estava só a divertir-me Nós sabemos Mas também tens de pensar nos outros Nos outros? Oh, como assim? Eu estava só a tomar um banho de espuma Porquê que vos haveria de incomodar aos outros? Ora, porque não estás na tua banheira, Zaza? Estás no depósito de água de Valquiti Que fornece água a toda a gente da cidade Por exemplo, há uns patinhos fofinhos que só querem aprender a nadar na fonte Hoje aprenderam que não podemos fazer o que queremos sem pensar nas consequências Tudo o que fazemos deve sempre ter em conta os outros Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior